Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valorosa companhia. Se eu lhe perguntar quem tem o poder para mudar sua vida, talvez você me diga Deus. Eu creio que sim, mas quem é a pessoa que Deus vai usar primeiro para lhe ajudar? Você sabe? É sobre isso que eu vou falar na palavra de hoje. Essa palavra, sem dúvida nenhuma, pode fazer a diferença na sua vida. Ela pode abençoar você e pode abençoar mais pessoas. E Deus quer usar você como um instrumento de bênção na vida de muita gente, sabia? Então, por favor, já clica aí para você compartilhar. Para o vídeo, compartilhe com todos os seus contatos aí no WhatsApp e no Facebook. Aproveita já, aperta o joinha, aperta o gostei. Inscreva-se no nosso canal, porque assim todos os dias você será notificado dos vídeos que a gente grava aqui. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 7. Palavras do escritor de Provérbios que expressam uma verdade, que a gente se depara com ela todo dia, em muitos lugares. Eu gosto muito dos Provérbios, porque como já disse aqui, boa parte dos Provérbios foram escritos por Salomão, o homem mais sábio que já passou pela terra, segundo o próprio Deus. E claro que menos que Jesus, né? Porque Jesus foi o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós, né? Mas dos demais, Salomão foi o mais sábio. E Salomão, em toda a sua sabedoria, ele começou a observar atentamente as coisas que aconteciam à sua volta. Como um rei, ele passou a observar o comportamento de muitas pessoas. E ele ficava sabendo de muitas histórias, não é? E então, ele começou a desenhar ou escrever a figura das pessoas que eram bem-sucedidas e também das pessoas fracassadas. E então ele começou a enumerar atributos, características, peculiaridades das pessoas que tinham sucesso na vida e também daquelas que fracassavam. E aquilo que Salomão escreveu é algo que a gente vê a todo momento. Pode observar, veja se não é verdade, a maioria das pessoas fracassadas que têm uma vida conturbada, uma vida triste, normalmente você já conhece parte da vida dela por meio daquilo que ela fala. É verdade ou não é? Quando você vê uma pessoa que só reclama, que só fala palavras de maldição, palavras negativas, que vive falando maus dos outros, pode observar que a vida dessa pessoa é uma vida triste. Talvez essa pessoa pode até ter dinheiro, mas ter dinheiro não significa ter sucesso. Tem muita gente com dinheiro que é um fracassado, um fracassado no lar, uma pessoa que não é amada por quem ela é, mas talvez ela é até admirada por aquilo que ela possui. Você sabe que quem tem dinheiro junta amigos, amigos entre aspas, não é? Então, eu creio que você é, você que está me ouvindo agora, você deseja ser uma pessoa de sucesso, não deseja? Você deseja ser uma pessoa que é bem vista na sociedade, amada pelas pessoas que estão à sua volta e principalmente uma pessoa que agrada a Deus. Eu creio que aqui está a maior vitória de um ser humano. Agradar a Deus, não é? E se você quer isso, basta você fazer o inverso daquilo que está escrito aqui. Olha, eu vou ler de novo. Provérbios 18, 7. A boca do insensato é a sua própria destruição. Você quer destruição para a sua vida? Não, não é? Você quer ter sucesso. Então, preste atenção nas palavras que você diz. Preste atenção em tudo que sai da sua boca. E olha, o provérbio ainda diz. E os seus lábios, um laço para a sua alma. E aqui está se referindo a pessoas que falam demais. Pessoas que às vezes falam coisa que serve depois para a condenação. Sabe quando você às vezes fica com a língua coçando, querendo falar alguma coisa? E às vezes é algo que você não tem certeza. Talvez é uma informação que chegou a você sem ser checada. Falando português, claro. Às vezes você ouviu uma fofoca. E você já quer passar para frente aquilo sem nem saber se é verdade. A língua fica coçando, querendo falar. E de repente você fala aquilo. Aquilo que você falou, não sendo verdade, pode se tornar um laço para você. Uma armadilha para você. Porque se Deus o livre e isso chegar no ouvido da pessoa de quem você falou, essa pessoa pode vir para cima de você. Quem sabe até brigar com você. E às vezes você vai ficar mal vista. Você vai ficar mal visto, meu amigo. Então, livre-se de palavras que possam ferir, machucar pessoas. Livre-se de palavras que possam denegrir pessoas. Vigie bem os seus lábios. E aqui estão algumas dicas importantes que nós podemos praticar a partir de hoje, a partir de agora. E que nós podemos, através dessas dicas, desses conselhos, ter uma vida muito, mas muito melhor. Uma vida de sucesso. Já que a boca do insensato e a sua própria destruição, a boca do homem ou da mulher sábia, pode servir para o seu sucesso. De que forma que a minha boca pode contribuir para o meu sucesso? Quando eu falo palavras que possam edificar a mim e aos outros. E como é que eu tenho acesso a essas palavras? Encha-se da palavra de Deus. Ao invés de você gastar todo o seu tempo ouvindo coisas, ou lendo coisas que não contribuem nada para a sua vida, separe um tempo para você ler, para você ouvir a palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus, porque toda vez que você for abrir a boca, você vai ter algo bom para dizer. Vigie a sua língua. Quando for para você falar algo que não é a palavra de Deus, que não vai contribuir, conte até 10, espera, deixa a linguinha coçando ali, mas não fala. Porque talvez o que você fala vai vir de encontro com você, ou vai vir contra você. Vigie a sua língua. Antes de falar qualquer coisa que você sabe que é uma fofoca, conte até 10, respira fundo, e lembre-se desse conselho. Não fale aquilo que vai denegrir outras pessoas, porque isso pode se virar contra você. Libere palavras positivas a você e as outras pessoas. Logo que acordar, fale coisas boas para você. Porque às vezes a gente é acostumado, sempre reclamar da gente, né? Quando você erra alguma coisa, às vezes a gente sem querer fala, ah, eu sou um besta mesmo, eu sou um burro. Não, fale coisas boas. Eu sou um abençoado, uma abençoada. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu sou uma pessoa que está tentando fazer a vida dar certo. Fale coisas positivas para você e para outras pessoas também. Fale coisas positivas, procure destacar algumas características boas nas pessoas, alguns adjetivos, as qualidades que ela tem. Nossa, que legal esse seu sorriso, esse seu olhar, essa sua forma de ser gentil. Fale coisas boas para as pessoas, porque isso vai voltar contra você depois, vai voltar a seu favor, na verdade, não é? Quem espalha coisas boas, depois colhe coisas boas. E ore para que isso se torne uma disciplina na sua vida. E a aplicação que eu trago para nós hoje é o seguinte, Deus pode mudar a sua vida para muito melhor. E a boa notícia é que Ele quer. E sabe qual é a pessoa que está mais acessível para Ele usar? É você mesmo. Você mesma. Você é a pessoa que Deus vai usar para transformar a sua vida. Porque o poder de mudar a sua vida e a sua história estão ao seu alcance. E você pode começar isso agora, por meio da oração. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu te louvo, te exalto, te glorifico, porque Tu és bom, pela Tua misericórdia que está sendo derramada sobre nós. Obrigado por essa palavra, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina os caminhos para que tenhamos sucesso, e não um sucesso meramente humano, mas um sucesso que é reconhecido no céu. O sucesso de agradar ao Senhor, de andar nos Teus caminhos e ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida íntegra. Ó Deus, nos ajude a criar a disciplina de vigiar a nossa língua, nos encher com a Sua palavra e sempre liberar palavras positivas para nós e para outras pessoas. Nos ajude a ter a disciplina, ó Deus, de sempre ter palavras boas para falar acerca de nós e das outras pessoas, e que assim nós possamos semear frutos bons e colher bondade, colher graça, misericórdia, riquezas, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, e assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus te abençoe. Aperta aí o like agora, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, e eu estou deixando aqui a dica de mais um vídeo, um vídeo que pode muito abençoar a sua vida. clica nesse vídeo que está aparecendo aqui, assista esse vídeo, ele sem dúvida nenhuma vai contribuir para que você seja uma pessoa abençoada e abençoadora. Fique com Deus, estou indo com ele também. Fique com Deus,